Oi pessoal, esse é o canal Somatize, eu sou a professora Edna e venho trazer um vídeo de porcentagem facinho pra vocês, de cálculo de porcentagem. Bom, eu quero que vocês calculem as porcentagens. 2% de 700 laranjas, 40% de 48 metros, 38% de 200 quilos. Moleza! Tem como fazer isso de várias formas, eu particularmente vou fazer passando isso aqui pra fração e fazendo a multiplicação, tem como fazer com regra de 3 e assim por diante, mas eu vou fazer particularmente com uma das ideias com a fração. Como assim? 2%, eu vou escrever assim, 2, isso é a mesma coisa que 2 sobre 100, 2%, tá? Esse D na matemática, essa preposição do português, toda vez que ela aparecer em matemática, significa vezes, tá? Então, 2% de 700. Então, a conta que eu vou fazer é o quê? Multiplicar duas frações na prática, né? Ô Edna, eu tô vendo uma só. Tá vendo duas agora. Posso sempre colocar denominador 1 onde eu quiser, tá? Não vai alterar nada. Então, 2 vezes 700, 1400. E embaixo, 100 vezes 1, 100. E aí agora eu tenho que dividir o 1400 por 100 pra terminar, só cortar 0, um com um, um com outro. Então, 14 dividido por 1, 14. Então, 14 laranjas representam 2% de 700 laranjas. Fácil, né? Vamos pra letra B. 40% de 48 metros. Então, eu vou escrever 40 sobre 100 vezes, ó, o D, 48. Então, só lembrando que aqui embaixo tem o 1. Por quê? Porque aí eu multiplico o de baixo com o de baixo, de cima com o de cima. Então, eu vou fazer 40 vezes 48, não tenho a menor ideia. 4 vezes, vou manter o zero aqui. 4 vezes 8, 32. Vão 3. 4 vezes 4, 16, 19. 1.920 sobre 100 vezes 1, 100. E é, Edna, agora não vai dar pra cortar os dois zeros. Pelo menos um eu corto, né? Aí eu faço 192 dividido por 10. Um número dividido por 10, se ele não tem zero, é só diminuir ele uma casa decimal. Ou seja, andar com a vírgula pra esquerda, uma posição. 19,2. Então, 40% de 48 metros é 19,2 metros. Ok? E a última, 38% de 200 quilos. Mesma coisa. 38 sobre 100 vezes 200. E aí, só lembrando que quem tá aqui embaixo, isso, o 1. Então, 38 vezes 200 e 100 vezes 1. É, 38 vezes 2. 2 vezes 2, 16. Vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. Com mais dois zeros, 7.600. Certo? Fez 38 vezes 2, 76. E acrescentei os outros dois zeros. Posso sempre fazer assim. E embaixo, 100 vezes 1, 100. Como é que eu faço aqui? Ah, corto os dois zeros. Então, 76 dividido por 1, 76. Então, 38% de 76 quilos é... Perdão. 38% de 200 quilos é 76 quilos. Pessoal, mais ou menos deu pra entender? Ok? Então, tá bom. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Podem colocar sugestões de vídeo, perguntas, sempre aqui nos comentários, tá? E podem mandar e-mail também pro dúvidas, somatize, arroba gmail, ponto com. Um abraço, pessoal. Tchau. Tchau.